Música Bem senhores, vamos ver mais um dos nossos vídeos de revisão Neste faremos alguns comentários sobre parábola Vamos denominar o nosso primeiro vídeo de parábola, parábola 1 Para os nossos alunos que tenham dificuldade Neste vídeo faremos aqui uma definição de parábola Faremos exercícios com a demonstração da fórmula reduzida da parábola Em dois casos Então vamos comentar estes três exercícios E bem como a demonstração da fórmula da parábola Bem senhores, então vamos aqui ao nosso início A definição da parábola Temos o seguinte Dado um ponto F Que vamos denominá-lo de foco E uma reta R que Vem a ser a sua diretriz Essa reta R não passa por esse ponto F Ou seja, o F não é ponto Não pertence à reta R Que é a diretriz Chama-se de parábola Chama-se de parábola De P a F De P a F A distância desse ponto Ao ponto F Ao ponto F Ao foco E D3 É a mesma distância de S Ao ponto A reta é D Diretriz Bem como senhores Esse ponto V Ele está Ou é ponto médio De D F Dessa dimensão D F Senhores Se interligarmos Todos os pontos Que estão Digamos Nessa situação Você fica No caso Com uma figura Desse tipo Que nada mais Nada menos É a nossa parábola Então a gente tem Uma pequena ideia Sobre a definição Da parábola Vamos ainda A definição Da parábola Tomando alguns De seus elementos Importantes O ponto médio Do segmento F D É denominado De vértice Da parábola Nós temos O F E o D Esse ponto V Que é o vértice Da parábola Ele está A mesma distância É ponto médio Entre o F E o D Se F Em geral Trabalhamos com VF Valendo C Por exemplo O VD Também é C Essa dimensão Total De V a F Trabalhamos com ela Senhores Valendo 2C E bem como A condição Do perpendicularismo Dentre esses dois eixos O eixo de simetria Que funciona Pode-se dizer Como um espelho De lado a lado Braço a braço Da parábola Ele é perpendicular Ele forma Um ângulo De 90 graus Aqui no contato Com a diretriz Que é outro Eixo importante Ou reto Importante Da parábola A distância Entre o foco E a diretriz Senhores A distância Do foco A diretriz Trabalhamos com ela Valendo 2C Autores Que trabalham Com esta No caso Parâmetro Denominar de parâmetro Apenas valendo C Quando ele cita Apenas C A metade Aqui C sobre 2 Por exemplo E C sobre 2 De V a D Repetindo Autores Que trabalham Com o P Valendo apenas C Porque Ele trabalha Com a metade De C De V a F E a outra Metade De V a D Vamos trabalhar Neste vídeo Como valendo 2C Ou seja De foco A vértice É C E de V a D Também C Então Ou seja Essa dimensão Muito importante Dos nossos problemas No caso Até denominada De parâmetro Da parábola É considerado Ou de medida 2C Bem senhores E aí então Algumas denominações Importantes Nosso eixo simetria A diretriz E o vértice São Bem como o foco São pontos Denominações Elementos Importantes No estudo Dessa Do nosso conteúdo Que são as parábolas Bom Vamos aqui então A nossa equação Reduzida Da parábola Como uma pequena Demonstração Vamos considerar A princípio A diretriz Sendo paralela A reta diretriz Essa é o nosso Negrito Sendo paralela Ao nosso eixo Das abcissos Eixo x Então senhores Vamos tomar aqui Para facilitar Um pouco As nossas continhas Que o vértice Da parábola Ele está situado Digamos Na origem O ponto de interseção Dos dois eixos X e Y É justamente O vértice Da parábola Bom Sobre E a diretriz A R No caso Nós vamos trabalhar Como ela Sendo uma diretriz Passando pela abcissa Menos C Senhores Estabelecendo O foco Como Se ele está Sobre o eixo Das abcissas O foco Vamos trabalhar Com ele Com a abcissa nula E a ordenada C A equação Da diretriz É a equação Y Igual a Menos C Ou Y Mais C Igual a zero Se você quiser São as ferramentas Que nós vamos precisar Para fazer essa demonstração Senhores Vamos tomar aqui Um ponto Genérico Qualquer Esse ponto Denominado aqui Simbolizado Pelas coordenadas X e Y E para concluir Ou iniciarmos aqui Melhor dizendo A nossa demonstração Nós vamos considerar Essa A fórmula Que nós vamos encontrar agora A Fórmula da equação Reduzida Da parábola Que possui A situação Ou condição Diretriz Paralela Ao eixo X Diretriz É a reta R Paralela ao eixo X E o vértice Dessa parábola É a origem Bom gente A definição Da parábola Cita que Se um ponto Pertence à parábola Necessariamente A distância Desse ponto Ao foco É a mesma distância Do ponto A reta R Nós vamos partir Então do princípio Da definição Olha gente Vamos usar O que aqui Fórmula da distância De dois pontos Distância Ponto P Foco Valendo a igualdade Da distância Do ponto P E a reta R Então senhores Usando a fórmula A distância Entre dois pontos Ficamos a trabalhar Com a raiz quadrada Diferença das abcissas X menos zero ao quadrado Mais Y menos C ao quadrado Isso é igual Tomando aqui Tomando aqui Uma das maneiras Já que estamos Bem simples Trouxemos aqui Esse Y Ordenada Para o nosso ponto C Podemos trabalhar Com essa distância Sendo o módulo Da soma Da ordenada Y Mais A ordenada C Senhores Para eliminarmos Esse quadrado Essa raiz Eu dizendo Vamos elevar ao quadrado Ambos os membros Da equação E assim sendo feito Senhores Vamos ter condições De cancelar o radical Com este dois Ficamos a depender De X menos zero ao quadrado Simplesmente X ao quadrado Y menos C ao quadrado Igual O nosso módulo ao quadrado Podemos trabalhar Simplesmente Como Y mais C ao quadrado Senhores Desenvolvendo Esses dois quadrados A diferença do Y Repetimos X ao quadrado Diferença Y menos C Que é o quadrado Do primeiro Menos duas vezes O primeiro Pelo segundo Mais o quadrado Segundo Igual Quadrada Da soma Dos dois termos Segundo o membro Quadrado o primeiro Mais duas vezes O primeiro Pelo segundo Mais o quadrado Segundo Bem gente Agora vamos ver O que dá para a gente Cancelar aqui Para melhorar Enxugar um pouco Essa equação Dá para a gente Cancelar esse Y ao quadrado Em ambos os membros Estão com o mesmo sinal Em membros diferentes Melhor dizendo Se trouxermos esse Y ao quadrado Para o primeiro Ele passa negativo E o caso C ao quadrado Também Mesmo raciocínio Cancelamos eles De membro a membro Senhores O que ficou X ao quadrado Menos o 2CY Igual a 2CY Trazendo Trazendo ou isolando Exolando o X ao quadrado Ou seja Trazendo esse Menos 2CY Segundo o membro Podemos dizer Que fica X ao quadrado Igual a 4CY Esta senhores É a equação De uma parábola Em que a sua diretriz É paralela Ao eixo X E possui como vértice A origem X ao quadrado Paralelismo Só para dar Uma lembradinha É o quadrado Igual a 4C 4 vezes O nosso A nossa No caso Ordenada Foco Bom gente Então Uma das maneiras De você Fazer a demonstração Da fórmula Da parábola Bom Vamos tomar Agora Dois casos Neste primeiro caso Dois módulos Do De você ter a equação Reduzida da parábola Com o vértice na origem E a diretriz Paralela ao eixo Das abcissas Só para um reforço Do caso anterior Porque nós temos Duas condições A concavidade Voltada para cima Como é esta E a outra Que nós vamos ver É a concavidade Para baixo Bem gente Quando a concavidade Está para cima A diretriz É paralela ao eixo Das abcissas E o vértice Situando aqui na origem Por exemplo Vamos então A diretriz Ordenada Menos C Está abaixo Da origem Esta é a nossa Diretriz Podemos trabalhar Com ela Ela simplesmente Ordenada Menos C Bom gente O mais O foco O foco Sempre está Na concavidade No caso Ele vai ficando Acima do vértice Vamos supor Aqui ele Com a Ordenada C E temos Mais o detalhe Da concavidade Não esquecer Que o foco Sempre está Dentro Digamos Na parte interna Dessa concavidade E a concavidade Aqui no caso Para cima Já que o C É um valor Positivo Bom gente E aí então A primeira etapa A segunda etapa Dessa mesma estrutura Ou seja O caso Em que a diretriz É paralela Ao eixo X Mas A concavidade Agora é para baixo Como ficamos Com a devida equação A reta diretriz Vai possuir Como abcissa Ordenada Desculpa Ordenada O vértice A oreja Ordenada C É a nossa Diretriz O foco Ele está Abaixo da origem Se ele está Abaixo da origem E sobre o eixo Das ordenadas Ele vai ficando Com a ordenada Menos C E a equação Senhores Nesse caso É X ao quadrado Menos 4CY Quando é para cima Com a cavidade Para cima Trabalhamos com X ao quadrado Igual a 4CY São duas estruturas Que é importante Você guardar Bem gente Vamos aqui A outra demonstração Agora No caso Da diretriz Se paralela Ao eixo das ordenadas Nós vimos O princípio A diretriz Sendo paralela Ao eixo X Agora vamos A diretriz Paralela Ao eixo das ordenadas Ou seja Vamos transferir O eixo da diretriz Ou a diretriz Em si A uma parábola A uma parábola Paralela Essa reta Sendo paralela Ao eixo Y Bom senhores Vamos considerar Aqui a nossa diretriz Novamente denominadas De R E no caso Ainda estamos Trabalhando com o vértice Da parábola Com o vértice Na origem Os outros dados Para chegarmos A demonstração Que precisamos É o foco No caso O foco Está agora Sobre o eixo Das abscisses Senhores O eixo de simetria Também pode ser dito O foco Está sempre sobre ele No caso Possui A abscissa Valendo c Ordenada zero Se a abscissa É c Para o caso Da diretriz Você trabalha Com a abscissa Menos c É no caso Que nos fornece A equação Diretriz Ou então Se transferir Desse menos c A primeiro membro Fica x Mais c Igual a zero Bom gente Esses são os dados Que precisamos Para chegar A nossa demonstração Novamente Vamos tomar Aqui um ponto Genérico Qualquer Na consideração Repetimos Da diretriz Paralela ao eixo Y Está errado aqui E vértice Na origem Bom senhores Com esse pequeno detalhe Y Paralela Diretriz Paralela ao eixo Y E vamos tomar Os pontos Agora Nós vamos tomar A situação Se esse ponto Está na parábola Ou pertence A parábola A distância Dele Ao foco É a mesma Distância Do ponto A diretriz A reta R Senhores O mesmo princípio Que vimos há pouco A distância PF Novamente Você faz A aplicação Da distância Entre dois pontos No caso PF Ficamos A depender Dessa estrutura De radical E aqui No mesmo Situação De raciocínio Se digamos Do ponto P A reta Ao eixo É Y E essa dimensão É C Podemos trabalhar Com essa dimensão P reta R Sendo o módulo De X mais C Elevando os dois membros Ou em outras palavras Quadrando a equação Para a eliminação Desse radical Ficamos com X menos C ao quadrado Mais Y ao quadrado Igual Igual A X mais C ao quadrado Desenvolvendo Esses quadrados Senhores E fazendo aqui Os possíveis Cancelamentos Podemos aqui Cancelar Quem? X ao quadrado X ao quadrado E bem como O caso C ao quadrado Isolando Y ao quadrado Ficamos com Y ao quadrado Igual a 4CX 4CX É no caso Uma das maneiras De você apresentar A equação Reduzida Da parábola Na situação Do eixo Ser paralelo Ao eixo Y E vértice Na origem Então gente Y ao quadrado Igual a 4CX Bom As outras Dependências Apresentações Concavidade Para a direita Ou para a esquerda No caso aqui Iniciando Para a direita Concavidade Vértice na origem E diretriz A nossa abcissa Valendo Menos C Ou X Igual a menos C O foco Está sobre o eixo Das abcissas Que é o eixo Também em simetria Está sempre A direita Do vértice No caso É uma situação De problema A concavidade Para a direita Senhores A equação Com essas estruturas Com esses dados Ela apresenta-se Como Y ao quadrado Igual ao 4CX Que é a demonstração Que nós fizemos Há pouco E bem como Se a concavidade Aqui estiver Para a esquerda E os dados Praticamente o mesmo Só muda aqui Praticamente o vértice O vértice No caso Nós temos O vértice Permanece a origem A reta diretriz Passa a ser A abcissa C Já que está A direita Do foco Do vértice O foco A esquerda Do vértice O foco está A esquerda Do vértice E oristando A esquerda Ordenada dele A abcissa dele É negativa E a equação Concavidade No caso O foco Sempre está No seu interior E a equação Menos 4CX Então senhores Aqui as duas Apresentações Da equação Reduzida Da parábola Para o caso Da diretriz Se paralela Ao eixo As ordenadas Mas é bom É bom saber Determinar a equação Da curva Cujos pontos Cujos pontos São equidistantes A reta Menos X Igual a Menos 2 E ao foco F Igual O foco Valendo O ponto 2 0 Senhores Nada mais Nada menos Se você verificar Isso aqui nós temos Pode-se dizer A definição De uma parábola Ou seja Um lugar geométrico Em que os pontos Dos pontos Equidistantes É uma reta E é um ponto Sempre Nada mais Nada menos Você tem Uma definição De parábola De um lugar geométrico Que recebe A denominação De parábola Ou seja Nós temos Ou podemos trabalhar Considerando a diretriz O X Valendo Menos 2 Que é paralelo Se a abcissa É menos 2 Ela é paralela Ao eixo Y E o foco Sobre o eixo Das abcissas Aqui uma pequena ajuda Vamos considerar Aqui os dados Do problema No caso Nós temos Suposto Plano X Y O foco Sendo o ponto 2,0 Que é sobre o eixo Das abcissas E A diretriz A abcissa Sendo menos 2 A reta abcissa Menos 2 Senhores Aqui Nós vamos tomar Um ponto genérico Qualquer Ponto X Y Para justamente Trabalharmos Com a definição Da parábola Ou seja Nós temos Que a definição Da parábola A distância De P A F É a mesma Distância De P A R Que nada mais Nada menos Aqui nós temos A estrutura Da nossa parábola Bom Aplicando então Uma consideração Que podemos também Trabalhar Para se tornar Um pouquinho Mais rápido Chamando aqui Um determinado Ponto de Q Dessa nossa diretriz Ele vai possuir Ele vai possuir No caso A mesma Ordenada Desse ponto P Ou seja A mesma Ordenada Y E a sua Abcissa É o menos 2 Então a gente Podemos citar Que a distância Do ponto P a F É a mesma Distância Do ponto P a R Ou P a Q Que é o mesmo Fica mais prático A gente trabalhar Um pouquinho Bom Aplicando então A forma da distância Em ambos os membros Da equação Ficamos então Com a distância P F Ponto a F Diferença das abcissas Ao quadrado Mais Diferença das ordenadas Ao quadrado O segundo membro Vamos usar o PQ Distância PQ Diferença das abcissas Vai ficando X menos menos O 2 Dá o mais 2 Ao quadrado Mais a diferença Das ordenadas Y menos Y Também ao quadrado Senhores Dando uma quadrada Ou seja Quadrando a equação Para eliminarmos Os radicais O que vai ficar X menos 2 Ao quadrado Y menos 0 Ao quadrado Fica apenas Y ao quadrado Segundo membro Com a eliminação Do radical Divido ao quadrado Ficamos apenas Com X mais 2 Ao quadrado Já que Y menos Y É 0 E 0 ao quadrado É 0 Senhores Vamos aqui Dar uma arrumadinha Nesses quadrados Desenvolvendo Desenvolvendo Esse primeiro quadrado Quadrado primeiro Menos 2 vezes O primeiro pelo segundo Dá o menos 4X Mais o quadrado segundo 4 Repetimos Y ao quadrado Igual Desenvolvendo X mais 2 ao quadrado Quadrado primeiro Mais 2 vezes O primeiro pelo segundo Mais o quadrado segundo Bom gente Os possíveis cortes A nossa equação Já vai comando Y Que é paralelo Então aqui nós vamos Ter condições De cancelar O X2 Com X2 O mais 4 Com mais 4 Trazendo Esse menos 4X Para o segundo membro Ficamos então Com Y ao quadrado Igual a 8X Aí então gente Uma das maneiras De você fazer Esse problema Envolvendo Pode-se dizer A definição Da parábola Bom Mas vamos aqui Um praticamente O mesmo Só que Numa condição Da parábola Está com a concavidade Para cima De uma maneira Bem mais rápida Que é você Aplicando a forma Nós podemos Citar que é o mesmo Enunciado do problema Só com a estrutura Diferente Apresentada em forma De gráfico Ele pede a equação Da parábola E o parâmetro Dessa figura Dessa parábola Então senhores Nós temos o que Da parábola O foco E a sua diretriz Ok Então nós temos Que a parábola Ela possui Uma diretriz Paralela ao eixo x E o seu vértice É a origem São dois dados Importantes Para esse tipo De problema Ora Se a paralela É a x A diretriz O comando É y Ou seja Desculpa x O x ao quadrado É quem inicia A condição Da equação Ficamos então Com x ao quadrado Igual a 4c y Ou seja Para a gente resolver A equação Simplesmente Fazemos o cálculo Do c Olha gente Bem simples Chegamos ao c Nós temos Que a diretriz Dessa parábola É r Igual a menos 3 E o foco É o 0,3 Ora Se o foco É 0,3 Ó O vértice É na origem Então nós podemos Dizer o que Nós podemos dizer Para o nosso cálculo Do c Que o c É igual a 3 Essa dimensão Se o c é 3 Senhores Acabamos o problema Porque é só substituir O x ao quadrado Será igual a 4c y 4 vezes 3 Que é o valor c Vezes y E aí senhores Podemos citar Que a equação Dessa parábola É 12y Ou então Alguns autores Apresentam também O y Começando Dessa estrutura Fica então Isolando y Nesta equação Y é igual A 1 12 avos Do x ao quadrado Bom Mas o parâmetro Nós não temos Problema com ele Porque o parâmetro É 2 vezes o c Se o c é 3 O parâmetro Dessa equação É igual A 6 Então gente É uma maneira Mais prática Mais rápida E até mais fácil Podemos dizer Para o caso Do cálculo De uma equação De parábola Você dispõe Do foco E da sua diretriz Vezes senhores O terceiro problema É y ao quadrado Dada a parábola Y ao quadrado É igual a 3x Determinar as coordenadas Do foco A equação Diretriz E o esboço Senhores Vamos fazer aqui Pela maneira rápida Nós temos que Se a equação É y ao quadrado É igual a 12x Essa equação Trata-se de uma equação Que possui A sua diretriz Paralela Ao eixo y E já Pela equação Dá para você Ver que O vértice É a origem Bom Então vamos Para o cálculo Do c Não tem problema Vamos tomar Esse 4c Igual a 12 Se 4c Na generalizada É 12 O c É igual a 3 Se o c É positivo Você já pode Até matar Qual cavidade Dessa parábola É voltada Para a direita Então Os bolsos Da parábola Aqui nós começamos Nós temos Então A parábola Com o vértice Na origem Nós temos Aqui a situação Do vértice Podemos Então agora Chegar ao foco Já que o c É 3 O foco Está sobre o eixo Das abcissas Coordenadas dele 3 e 0 E a sua diretriz É a abcissa Valendo Menos 3 Está à esquerda Da origem Então Dimensão Para ela É a numeração Sinal dela X Igual a menos 3 Ou x Mais 3 Igual a 0 Bom senhores A diretriz Então É a equação Da reta Rx Igual a menos 3 Que é paralela Ao eixo y E o foco Que é o outro pedido É no caso O x O f 3 e 0 Paralelo Sobre o pertencente A um ponto Que pertence Ao eixo das abcissas Senhores Deixamos a mais Esses 4 problemas Com as suas Respectivas respostas Esperamos que estejam Todas corretas E numa gente Um pequeno Cenário aqui Da nossa região Belíssimo Por sinal As nossas águas belas Uma vista aérea Da nossa Praia das águas belas E uma maré secante Aí na nossa Belíssima praia da Caponga E um trecho Aqui da nossa Estrada A 0 CE 040 A nova Inaugurada Até recentemente Bom gente No mais Valeu Um abraço Até a próxima Tchau